Isso é churrasco Tudo da carne e da grelha não tem base não Nós pede o amor da vida, mas não pede o copo da mão O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos Melhor que isso, só dois dias seguidos Isso é churrasco Traz uma picanha, traz uma picanha pra mim A churrasqueira já tá preparada Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos O fogo sobe e a cerveja desce Isso é churrasco, é o que a gente merece Isso é churrasco, é o que a gente merece Essa resenha já virou meu vício Melhor que isso, só isso, dois dias seguidos Melhor que isso, dois dias seguidos Só dois dias seguidos Só dois dias seguidos Melhor que isso, dois dias seguidos Melhor que isso, dois dias seguidos